E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rian do canal Rian Gustavo Gamer E pessoal, hoje eu vim a mostrar para vocês um aplicativo que vê as suas inscrições aumentando e abaixando O nome do aplicativo se chama Live Subscribers Quem quiser ver o nome do aplicativo estará na descrição do vídeo, ok? Mas pessoal, esse aplicativo está muito fera mesmo, eu curti pra caramba E é muito real isso aqui, é na hora, sabe? Na hora, como assim, para falar assim, de uma forma melhor Assim, ele vê suas inscrições na hora, né? Quando alguém se inscreve no seu canal, aí ele vê na hora e já aumenta, ok? Cara, está bem legal essa aqui, Rian Mas pessoal, esse aqui foi bem rápido, né? Só para mostrar para vocês esse aplicativo aqui, né? Cara, está bem fera, então abaixem O nome estará na descrição do vídeo, ok? E baixem pela Play Store Pessoal, eu não sei se ele é para todos os... Aí, os Androids, né? Mas eu não sei Vê aí Mas pessoal, esse aqui foi o vídeo E se você curtiu, deixe seu gostei Se inscreve no canal, valeu, falou e tchau Fui Fui E aí E aí